Eu sei, em Marte as ideias são de pau São ideias de charme e de tempo fechado Onde os rios estão quietos, com as flores ao meu lado Caminhando sozinhos com a esperança de um céu azul E de um tempo de amor É tempo de amar, é tempo de procurar Os rios, os corações, as flores A esperança, o céu azul O tempo de amar Amém 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 E aí